Música Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Mods Bom, vamos fazer aí a penúltima missão dessa série aí É a décima São 11 missões que tem esse packzinho aqui Tamo aí com o Travel Vambai mano, vamos com esse caminhão tanque Cara, essa eu já testei, mas óbvio que eu não vou dar spoiler Eu só afirmo que ela é quase impossível, cara O final vocês vão ver que é meio impossível Fazer sem roubar né mano, como sem roubar Sem você ficar imortal Enfim, vamos lá Entregue o caminhão Na cadeia e adicione Stick Bomb Mas não destrua O caminhão até o momento Beleza Beleza Vamo lá, dessa vez eu vou tentar fazer certo Porque quando eu tava testando essa missão eu fiz errado Deixa eu já colocar logo a bomba né mano Boa, bota logo a bomba aí Pronto Vamo nessa Bora Travel, cadê tu Vem Travel Entra aí mano Ó a barrinha tá verde ainda Isso aí é o dano da carga Aí do caminhão Tem que ter cuidado pra não explodir né mano Obviamente Vamos pro presídio Ela tá me lembrando um pouquinho da outra missão aí que teve também Pra gente dirigir um caminhão tanque desse A diferença era que tem um maluco atrás da gente né mano Tava foda Ó o caminhão velho Sai maluco Consegui o GPS aqui Vai Fazer um atalhozinho Melhor não vai Vamos sair daqui da terra que o caminhão tá lento Não Ufa Ó o perigo duplo pessoal O caminhão tanque carregado Ainda mais com uma bomba colada nele Ó beleza Nem tá perigosa a bagaça Opa 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 Pensei que são ali Pensei que era com a gente É pessoal tá rolando troca de tiro ali Vou nem atirar aqui Deixa lá Deixa lá mano Vamos embora Estamos chegando aqui na cadeia Cara tá bem legal essas missões Já estamos chegando na penúltima Já estamos chegando na penúltima Um quilometro Bem que poderia ter um atalho né velho Ah mano Ficou laranja agora A parada Nossa o cara jogando o carro em cima de mim mano Vai seu trouxa Perder a noção do perigo Bom Estamos chegando aí Na prisão Bom Segundo informações aí Não é pra destruir o caminhão ainda É só pra largar Quando eu tava testando Eu destruí o caminhão Dei a missão concluída do mesmo jeito Mas Vocês vão ver A história fica sem sentido Vamos lá Estacionar aqui Os cara nem acham estranho né mano O cara armado de capuz aqui Ué Ainda não foi Ah agora sim Pronto Ó lá Vá para o carro Para pegar o outro caminhão Esse fica aí Nossa carrão hein mano Vamos lá pessoal Tem que deixar aí Infelizmente Opa volta Pô carro top hein Vai mano Convencível hein Vamos lá Agora a gente tem que pegar Outro caminhão Com essa carga de óleo Gasolina Combustível Ou whatever E vai Vamos ter que entregar Em outro lugar Que eu não vou dizer ainda Só quando chegar lá Sem spoiler Né mano Carribão Chega dando cavalo do toque Boa Vambora Travel O Travel é tão vagabundo Que nem esconde o rosto Mano American Troca Simulator Parece Tá agora sim Eu posso falar Entregue o caminhão Na delegacia de polícia E adicione Uma stick bomb Mas não destrua Até o momento Beleza Vamos botar logo A bomba aqui Calma a boca Trevor Entra logo mano Senão você fica Vamos entregar aí Na delegacia Vamos lá Vai na frente Vai A pior parte não chegou Vocês vão ver Mas eu Agora vocês vão entender Cara Foi inteligente A missão Vá para o veículo Olha o tanto De viatura Que tem aqui Cara Pega o Celtinha Vá para o aeroporto De Sandy Shores E recupere Seu Hydra Ah não mano Vamos ter que pegar O Hydra De novo Cara Olha o Celtinha Aí por dentro Pra quem não viu Tem vídeo dele Aí no canal Só dar uma procurada Aí Vamos lá Vai Vamos pegar Esse Hydra Aí Travel Você vai ficar Mano Não dá Para levar Você Agora sim É o que a gente faz Pegar as bombas Olha lá Destrua os caminhões Para criar Uma divisão de ataque Para poder roubar o carro Forte É A legenda Tá esquisita Mano Mas aparente Mais resumido Vamos explodir logo Pronto O que nós fizemos Fizemos ataques Diferentes A dois lugares Diferentes Obviamente Fizemos um ataque Aí na cadeia E outra delegacia Da cidade Ao mesmo tempo Para que isso Para que Criar distrações Aí para a polícia Ou seja A polícia Vai deslocar Para a cadeia A polícia Deu do canto Né mano Já queda Aqui da cidade E a gente Explodiu tudo E agora A gente Pode roubar Um carro Forte Vamos lá Ferrou Correu Bom pessoal Deu merda Ali Eu não sei Pilotei esse troço Mas desse E tra Bom Peguei o jato Aqui que é melhor Já estou acostumado Vambora Vai Eu vou de jato Mesmo Vamos lá Sim Eu caí Tenho esquecido Como é que Pilota esse jato Também Mas Eu piloto Melhor ele Que o Hidra Bom A polícia Já me perdeu Agora Como eu disse Foram dois Ataques Simultâneos Agora a gente Pode roubar O carro Forte Que é Logo Aqui Embaixo Vamos lá Já deu Para ver Que tem As viaturas Ali Vamos lá Pessoal Explodir O tanque Aqui Vamos lá Vocês vão ver Porque é quase Impossível Você fazer Sem A mortalidade Aqui Olha o tanto Não é nem Pelo tanto É pelo armamento Deles Os caras Estão usando Aquela Metralhadora Deixa eu ver Se eu pego Ela aqui Para mostrar Para vocês Óbvio Que eu não vou Usar Para não Ficar sem graça Mas Cadê Essa Os cacinhos Os caras Estão usando Essa arma Aqui Já deu Para perceber O quão Difícil É Vamos lá Ah Chegou Polícia Vaza Polícia Vamos Vá Deixe Negócio Vai Eu quero Tiro Veio Olha Isso Não E não Fica sem graça Quem achar ruim Venha jogar Aqui Sem Imortalidade Que eu quero Ver durar Dez segundos Aqui Pense Que eu não Já testei Antes Além Da polícia Aqui Tem Esses Esses Caras Tudo Aí Esse Armamento Que eu mostrei É impossível Você sobreviver Sobreviver Nossa Que susto Caramba O maluco bateu Na árvore Aqui Vamos Atacar Vai Os caras Ainda Estão Atacando Olha O armamento Dez Sem Falar Nessas Fogo Cinquenta Olha A quantidade De cara A briga A briga A briga Corre 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 Eu vou Tentar Vou Tentar Deixa eu Desabilitar Aqui Pronto Ai Ainda Tô Sem Coleto Mas Beleza Deixa os Caras Guerreando Mano Eu vou Por trás Aqui Ah velho Coleto Eu vou Botar Vai Coleto Precisa Pronto Vamos Aproveitar Que os Caras Estão Guerreando Entre C Tá Ligado Pode Ser Um Jeito Aí Ó Ó Lá Ah Não Velho Já Mediu Helicóptero Puta Merda Não Tentar Acertar Um Já Era Vocês É Boa Que tá Rolando Na Guerra Guerra Louca Aqui Hein Cara Polícia Os Cara Se bem Que vocês Viram Que tem Alguns Policiais Corruptos Que Tão Cuidando Tomando Conta Do Dinheiro São Os Policiais De Los Santos Nossa Que Morre 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 Cadê o outro Carrega Velho Ah Mandaria que usasse as armas fortes Morremos 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 Carrega Velho Ha O que é que falei É pro pessoal não ficar chorando Aí né Velho Vamos de novo Vamos lá pessoal Já era Já era Nossa Que susto Puta merda Ih caramba Se esconde Velho Maluco Cês viram Cara Eu fui atingido Por uma daquelas Aqueles lança Não é nem granada Velho É fogo de artifício Perdi metade da minha vida No meu colete Tudo Vou pegar os caras Por longe Mesmo então Olha lá A polícia corrupa Tá aqui Nossa Puta merda De novo cara Tô falando Agora fudeu Lá vem a polícia Velho Vamos morrer de novo Troca de arma Que missão divertida Que missão divertida Difícil Porém divertida Vou me esconder aqui Para carregar minha vida A polícia não me achando É de boa Deixa eu me esconder aqui Carrega mais Vida Boa Se a polícia Se a polícia Sumir Já ajuda Um pouco Vaza a polícia Vaza 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 Véi Fala aí Mano Caminho Sai difícil Cara Ah Minha chova Como assim Mano Ah Fala sério Vai Vamos morrer de novo Carrega Tem um cara por aqui Morrendo Nossa senhora Tem muita polícia Ah não Helicóptero Vaza Deixa eu pegar outra arma Estão muito longe Carrega Carrega O polícia é impossível O polícia é impossível Vamos lá pessoal Mudei de estratégia Aqui O maluco já me fio Boa Vou acabar com os caras De longe Ai Olha os fogos Passou perto Nossa Olha isso Cara Cadê ele Cadê ele Tem que matar logo Esse maluco Boa E que a polícia Não chegue Ai Já tá chegando Apoio aéreo Apoio aéreo Ferrou 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 Caraca Que emissão Da hora Ma'ora Deixa eu derrubar Aqui O helicóptero Aqui Acho que A snipe Chega Boa Tem que ter Estratégia Ainda tem mais gente, cara. Tem que recuperar o dinheiro e a informação. Agora tem a polícia aqui. Ferrou. Caramba, a polícia está camuflada. Ah, morremos. Boa, otário. Morremos, morremos pela última vez aí. Cadê o outro telecóptero? Nossa, voltou. O helicóptero tinha pousado, cara. Mas morremos pela última vez. Agora eu vou entrar com tudo, mano. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou invadir com tudo, mano. Vamos lá, aproveitar que eu já matei a maioria, né, cara. Agora dá pra invadir. Mesmo com a polícia chegando. Opa, apareceu o coisinho azul. Boa. Cadê, cadê, cadê? Tem alguma coisa aqui que é pra gente pegar. Boa. Perca seu nível de procurado. Beleza. Vou pegar o carro forte. Pelo menos é blindado, né, velho? Agora é só escapar da polícia, pessoal. Vambora. Cara, quer saber, eu vou trocar de carro. Ser blindado é muito lento. Como é que eu vou escapar desse helicóptero? Pera aí, eu vou ter que derrubar ele. Não tem como. Errei. Pronto, agora dá, agora dá. Vai, 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 vai. Vaza, vaza. Vamos vazar, velho. Tem que, tem que vazar enquanto o outro helicóptero não chega. Caramba, velho. Que missão insana, mano. Tá muito divertido, velho. Espero que vocês estejam gostando aí. Capricha aí naquele like, né, mano? Pra ajudar aí. Ele é o trabalho. Ah, velho. Lá veio o helicóptero. A gente tem que explodir. Não tem jeito, cara. Senão, fica impossível de escapar. Ah, ferrei. Vai, vai, vai. Ah, mano. Já chegou outro. Boa, mano. Vaza, vaza, vaza. Vai. Vai ser difícil escapar, hein? Quatro estrelas. Uhul. Eu vou afastar um pouco aí, para um local difícil acesso. Onde fica difícil as viaturas chegarem. E vou detonar esses helicópteros. Fica mais fácil para fugir. Vamos pegar a linha do trem, vai. Ok. Caraca, que louco, mano. Nossa, isso deu. Pelo menos eu acertei um cara do helicóptero aí. Vai, mano. Desengancha antes que as viaturas chegarem aqui. Boa. Vou me esconder dentro do túnel, cara. Boa, vou me esconder aqui. Helicóptero já era. Só detonar aquelas viaturas ali. Vem não, mano. Vem não, mano. Que louco, cara. Ah, vamos detonar logo essa viatura. Essa viatura não. Esses helicópteros. Morre, mano. Bota a cara, vai. É bom que eu vou treinando aqui. Boa, pessoal. Agora a gente detona aí. Boa. Boa. O que é isso? Nós não queremos uma câmera em algum lugar? O que é isso? Quase o soltar! Bora pessoal! Ah cara, chegou outro helicóptero mano, que loucura velho! Que estrela maluca! Só falta abrir um exército hein cara, 5 estrelas maluca! Pensei que precisa de voar! Ufa, vai 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 vai! Vai 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 Ops Ah cara, eu não tenho Nossa, você livrou bem da hora Ah, mas fala sério Vai Vamos apelar também Apelaremos Tá no nível 5 Ah, pegar um carro Pegar um carro Nossa, mano Caramba, velho Tá muito rápido Ah, agora a gente escapa da polícia Nossa Ah, já era agora Escapamos de 5 estrelas Ops Tá, já era O cara é a porra da moto Vou pegar outro Vai, 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 vai Vai, mano Boa, boa Vamos pra cá, vamos pra cá Ufa Tá quase, hein Nossa Mano, tá difícil, hein, cara Nossa, que estrelas no bagulho, velho Consegui Boa, que grana, hein Ufa Essa foi tensa, cara Foi insana, mano Merece um like aí, hein, cara Quem tá assistindo Atropelei o viadinho ali Foi tensa, hein, cara 5 estrelas, velho Eu ainda consegui Boa, pessoal Começou a dar um leg agora Espero que vocês tenham gostado aí Vamos caprichar nesse like Adicione nossos favoritos Compartilha o vídeo aí Traz mais no YouTube do canal aí, pessoal E é nóis Valeu Falou Tchau